Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os níveis de suporte, quando a gente precisa dar ajuda para uma criança realizar uma atividade. Como que a gente faz? Por onde a gente começa? Dar ajuda, incentivar, ensinar uma criança não serve só para uma criança que tem autismo ou atraso no desenvolvimento, serve para qualquer criança. Crianças com desenvolvimento típico também precisam do nosso apoio, também precisam dos nossos, das nossas dicas verbais e gestuais para conseguirem realizar atividades. Então como é que a gente pode trabalhar e usar isso a nosso favor, na verdade a favor dos nossos pequenos para que eles aprendam? Quando a gente trabalha com dicas, com suporte, a gente está falando de uma nova habilidade que a gente quer ensinar para uma criança. Quando a criança tem dificuldade de aprendizagem ou quando ela tem restrição de repertório, ela quer ficar sempre fazendo as coisas que ela gosta e ela cria barreiras de aprendizagem para aprender coisas novas. Isso é muito comum e frequente no autismo porque as crianças autistas têm dificuldade em flexibilidade mental, elas querem fazer o que está dentro das ideias, do script mental, da rotina delas e quando alguma coisa sai do previsível, sai do que ela quer fazer, ela tem bastante dificuldade, ela pode ficar sem querer fazer aquilo. Só que se ela fica só fazendo o que ela já sabe, a gente não está ensinando coisa nova, a gente não estimula lá dentro do cérebro dela novas redes, novos caminhos entre os neurônios ali que vão ampliar o repertório, ampliar os comportamentos dela. Então vamos pensar numa criança que toda vez que por exemplo pega um livro que a gente quer contar a história, que a gente quer mostrar as imagens e essa criança só usa o livro para fazer estimulação visual, para colocar no cantinho dos olhos, para olhar aquelas folhas se mexendo ou para ouvir barulho dele em diversas superfícies diferentes e que ela não usa com a função aquele objeto, porque um livro ele tem várias funções, não só de ler, aprender, ver imagens, ouvir a história, mas também a gente pode brincar de várias coisas com ele, colocar em cima da cabeça, embaixo do tapete, bater, fazer uma música com ele, então diversas variações que esse objeto pode proporcionar para a gente ensinar pré-requisitos, habilidades para as crianças, mas que as crianças se recusam, porque elas querem usar para as coisas que elas têm necessidade, muitas vezes sensorial. Então como que a gente faz para usar a ajuda, o nível de suporte para que ela realize alguma coisa que a gente pediu? Então vamos supor que essa criança esteja mexendo neste livro aqui e que ela está fazendo exatamente isso que as crianças adoram fazer, né? Elas folheiam assim por um tempo até elas terem as necessidades realizadas e depois elas, pá, soltam, pegam outra coisa, vamos explorar, pá, solta, vamos fazer outra coisa. No momento que ela estiver fazendo isso, a gente pode fazer a mesma coisa, pode pegar um outro livro e fazer o mesmo movimento ou também fazer comentários sobre esse movimento que ela quer. Qualquer som que você queira para deixar aquilo mais interessante e depois dizer para ele, agora abre! E aí você faz com o seu. E aí você pede para a criança. Então eu vou mostrar aqui com a Lourdes como é, tá? Vamos supor que a Lourdes esteja aqui, que, peraí, 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 com o livro dela e ela esteja fazendo esses movimentos repetitivos, movimentos repetitivos, eu pego o meu livro, faço igual, faço, uu, 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 ui, 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 agora faço com o meu. Abre! Lourdes, abre! Eu vou pedir para ela. Pedir verbalmente. E aí a Lourdes pode abrir ou não abrir. Se ela não fizer, eu vou dar um suporte, eu vou dar uma ajuda para ela. Porque isso faz parte, vamos supor que este item, ensinar a abrir, faça parte do meu programa comportamental, faz parte das minhas metas, do programa que eu discuti com a minha supervisora, que é especialista ali em ABBA, em estratégias ABBA, com estratégias naturalistas, e isso faz parte do que eu preciso ensinar para uma criança. Aí, eu preciso que ela realize essa ação. Não adianta só eu pedir e depois escrever no meu relatório lá, não realizou. Eu preciso que ela realize, e para isso a gente dá ajuda. A primeira ajuda que nós podemos dar é uma ajuda gestual. Então, isso que eu vou ensinar aqui é um tipo de abordagem, abordagem naturalista. Poderia ser o contrário, já dar ajuda total de cara e ir diminuindo o nível de suporte. Mas essa abordagem naturalista ensina a fazer um suporte mais leve, um apoio menor, e depois a gente vai aumentando o nível de suporte se essa criança não realizar. Porque assim a gente dá a chance dela fazer sozinha. Então, vamos supor que eu peço para ela abre, e ela não abriu, e ela não fez isso. Então, eu vou pedir novamente, apontando, dando uma ajuda gestual para ela realizar a ação. Então, Lourdes, esse abre. Se ela abrir com as mãozinhas dela, legal, funcionou. Eu anoto lá no meu registro dos programas comportamentais que ela realizou com o nível de suporte gestual. Ok? E depois, nós voltamos a fazer o que a criança quer. Como reforço, volta para a atividade legal e engraçada que nós estávamos engajadas antes. Neste caso, folhear os livros. Certo? Esse foi o nível de ajuda gestual. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o próximo nível. Nível de ajuda físico. Vamos continuar falando sobre isso. Esse assunto é denso e precisa ficar muito bem entendido. Por isso, se você acha importante, compartilha com mais pessoas. Chama para vir para o nosso canal. Se inscreve aqui e dá um joinha. Beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho